Nós apresentamos dois requerimentos na sessão de ontem da Câmara Municipal de Altaraguaia. O primeiro deles foi solicitando do prefeito municipal que faça ali uma extensão do canteiro central da rua Marechal Rondon para ligar ali desde a cobertura do Mané Falado até a próxima escola José Inácio Fraga, ali próximo ao parque de caminhada de Altaraguaia. Para que toda aquela rua, ela é bastante larga, então fazendo ali uma extensão desse canteiro central ali vai se tornar uma avenida e vai facilitar para as pessoas que precisam de fazer a caminhada, para quem quer ir ou vir do parque também, então seria um elo de ligação do Mané Falado até no parque de caminhada e na escola municipal José Inácio Fraga, o que facilitaria bastante. Além do canteiro central que a gente está solicitando, é transformar ela ali em uma avenida e fazer uma arborização, fazer também uma iluminação pública para que as pessoas possam fazer a caminhada também no período noturno. Você também apresentou outro requerimento, qual foi esse outro requerimento? O outro requerimento que nós apresentamos foi para a Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras também, é providenciar a arborização, é próximo à Câmara Municipal, ao Prédio Novo, ali próximo ao Corpo de Bombeiros, ao Ministério Público, ao PSF, também à Escola Lourença, então são locais ali que até por serem mais novos, tem menos arborização e a insolação é bastante intensa, então é necessário que sejam plantadas árvores e árvores de espécies que não tenham um sistema radicular, que venham prejudicar o calçamento, mas que tenham oportunidade de trazer sombra, na verdade seria um pulmão verde próximo ali da Câmara Municipal, da Escola Municipal, do Corpo de Bombeiros, que vai facilitar bastante, porque hoje o sol é muito forte e sem a presença das árvores ali fica realmente complicado, e nós solicitamos que a Secretaria de Meio Ambiente, que a Prefeitura, faça o plantio dessas árvores, mas de espécies realmente adequadas para atender ambas as necessidades. Vereador, a sessão dessa segunda-feira foi uma sessão tranquila? Foi uma sessão tranquila, nós tivemos apenas dois projetos, um do Poder Executivo e um do Poder Legislativo, que foram apreciados nessa sessão, e alguns requerimentos lá de vereadores, mas foi tranquila, correu dentro da normalidade e nós gostaríamos até de aproveitar o ensejo para convidar a população para participar na próxima segunda-feira e nas próximas sessões, porque a participação da comunidade é pequena, então um prédio novo, uma casa do povo ali que foi recém-inaugurada, a gente gostaria realmente de poder receber mais as pessoas, porque muita gente acaba cobrando o trabalho do vereador à distância, mas não vai verificar de perto realmente o trabalho de cada um dos vereadores de Altaraguaia, então eu quero conclamar a população que participe, que vá verificar as sessões, é sempre na segunda-feira, a partir das 19h, horário de Brasília, 18h, horário de Mato Grosso, e será um prazer para nós receber todos os munícipes lá e para que todos possam conhecer o trabalho do Poder Legislativo e de cada um dos vereadores de Altaraguaia.